Senhoras e senhores, uma boa tarde, de forma muito especial, cumprimentando o vereador Vanderlei, o Vande, cumprimento os demais vereadores aqui presentes, cumprimentando também o Gui Alemão, cumprimento todos os munícipes que nos acompanham, e de forma especial também cumprimentar a dona Zilda, mãe do Vande, o Rafa, meu amigo, meu parceiro, acho que já saiu, mas mando um abraço para ele, a Larissa, esposa do Vande, parabenizar também pelo companheirismo, a gente acompanha e a gente sabe o quanto é importante ter uma pessoa ao lado para nos dar força no dia a dia, porque às vezes eu acho que a gente vive mais na luta do que nas comemorações, e só quem está de um lado para saber o que a gente passa, e também o Vitinho, cumprimentando todos os atletas e para-atletas da nossa cidade. Quero parabenizar também a equipe do Colégio Incentivo, toda a organização do Astro Bowl, pela bela participação que fizeram nesse último campeonato, moleque bom de bola, se consagrando campeão, e tenho certeza que isso é fruto de um belo trabalho, bastante seriedade, da equipe técnica do Astro Bowl, quero mandar um abraço para o meu amigo, para o meu parceiro, Bruno Ricardo, para o seu pai também, e toda a sua equipe que fazem, que são com certeza uma referência de escolinha, com todas as capacidades técnicas de ensinamento, e não é à toa que eles já estão há bastante tempo na nossa cidade, ensinando por meio do futebol como instrumento e ferramenta de mudança da sociedade. Também quero aproveitar esse tempo na tribuna para a gente falar da nossa coleta do lixo. Bem já levantado por alguns oradores, a gente sabe o caos que Biguassu vem passando nos últimos dias em frente à coleta do lixo. Tomei e sempre tomo cuidado de conversar com o prefeito, com o secretário, com a secretária, para a gente, de fato, saber o que está acontecendo. E já foi estartado, infelizmente, quando o modo de contratação dos serviços públicos, ele é por meio de edital e concorrência pública, e às vezes foge, quase sempre, foge da competência dos entes prefeituras, câmaras de vereadores, a forma de escolher, e nem pode, tem que manter o princípio da razoabilidade para que o processo seja transparente e a empresa que ofereceu o menor preço ganhe. E assim foi com a coleta do lixo na nossa cidade. Porque, por vezes, a população pensa que é o prefeito, que é o secretário, que são os vereadores que têm a culpa direta pela má coleta do lixo. O que a gente pode fazer, enquanto fiscal de contrato, e aqui cabem aos vereadores, e, obviamente, a chefia imediata, prefeito, e o secretário, a secretária, nesse caso, é, de fato, aplicar as multas e fazer as notificações para a empresa. E eu tenho certeza, eu tomei o cuidado de ver isso com a secretária, todas as penalidades, tudo aquilo que está no alcance da parte administrativa do Poder Executivo foi feito, portanto, é bem provável que a equipe do jurídico da Prefeitura torne a empresa inelegível para participar do certame, porque, de fato, ficou comprovado a má prestação de serviço pela empresa e não pela Prefeitura. Isso é importante dizer, porque foge do controle do Poder Público Municipal, e aqui quem já foi secretário, aqui quem já ocupou algum cargo público, sabe o quanto é frustrante para o político, para o secretário, enfim, para as pessoas que estão à frente, querer fazer a mudança e não poder. Então, parabenizo toda a equipe da Fundação do Meio Ambiente, parabenizo o prefeito Salmi, que vem incansavelmente fazendo um belo trabalho em prol do nosso município. Prova disso é que tantas demandas que aqui já foram levantadas, e uma delas é a acessibilidade por meio de novas rotas de mobilidade no nosso município, com ciclovia e ciclorotas, e não poderia deixar de parabenizar também a secretária de Trânsito, a Vanessa, pelo excelente trabalho que vem fazendo no nosso município. Basta a gente andar nas ruas da nossa cidade e a gente ver as ruas pintadas, os quebra-mola identificados, as placas bem posicionadas, há exemplo da rótula que tem ali na próxima UPA, que foi uma reivindicação de diversos vereadores, aqui eu destaco o vereador Rodrigo, que foi um vereador superatuante nesse quesito, e que, de fato, a gente vê lá no Janaína, também perto do ofertão, não é, seu moleque? A gente vê uma rótula bem posicionada, sinalizada, e isso mostra que a administração vem preocupada e fazendo um belo trabalho em prol do serviço público a ser prestado pela municipalidade. Falado disso também, em seguida, vamos colocar em deliberação um projeto de resolução, que é de autoria da mesa, que visa conveniar a Câmara de Vereadores com a Polícia Militar de Santa Catarina, de forma direta, o 24º Batalhão, que aqui representa a Polícia Militar, que eles vêm fazendo um belo trabalho com o PROERD, que é um programa que busca, por meio das iniciativas da Polícia Militar, trazer exemplos e condutas para as crianças do ambiente escolar, para que eles possam ter um futuro mais digno, com boas referências e com bom comportamento. Então, em seguida, irei explicar um pouco melhor sobre esse projeto, mas passo a palavra para o Vani, que já tinha sinalizado antes de esgotar o tempo. Presidente, quero começar dando os parabéns pela maneira que o senhor vem conduzindo a Casa Legislativa. Eu acompanho, o senhor sabe disso. Parabéns por trazer também essa informação. Era uma das reivindicações que eu iria trazer sobre a empresa que está responsável por juntar, por recolher o nosso lixo. De fato, está um descaso. Que bom que o prefeito, que o vice-prefeito, que o secretário está em cima, está cobrando. Fico feliz por o senhor também fazer essa cobrança e trazer até nós, vereadores. Parabéns. Obrigado também pelo carinho que o senhor tem por mim. Saiba que é recíproco. Por mim, para a minha família, pelos meus amigos. Estou muito feliz de estar dividindo hoje. Nós estamos juntos na Casa do Povo, legislando, e também registrar e dar os parabéns à nossa secretária de Trânsito, Vanessa. Quando eu soube do nome da Vanessa para essa pasta, a gente já saberia e já imaginava que viria um bom trabalho e que o Biguassu ganharia com isso. Conheço a Vanessa há muitos anos, desde o trabalho dela no comando da polícia, e saberia que ela faria um bom trabalho assim como ela tem feito. De fato, a nossa cidade é outra cidade. Lombofaixas pintadas, vias bem sinalizadas. Parabéns, Vanessa. E parabéns, presidente, por estar trazendo a informação aos nossos vereadores. Muito obrigado. Obrigado, Vânia, pela contribuição. Para finalizar, ainda sobre a coleta do lixo, provavelmente até o final do mês já vai ser estartado o processo de licitação. O contrato que está vigente é um contrato, assim como todos, que tem duração de um ano. E aí, quando o fim desse prazo, é aí que o município pode intervir. E, com certeza, eu tenho certeza absoluta que a equipe administrativa da prefeitura não irá concordar com essa nova empresa, obviamente, respeitando todos os critérios para não cometer nenhuma intervenção que possa, do ponto de vista jurídico, ser ilegal, para que a gente possa ter uma coleta de lixo que atenda à expectativa e às demandas dos nossos cidadãos. Porque a gente está aqui, com certeza, para trabalhar em prol do interesse de cada cidadão de Biguassu. Muito obrigado e que tenhamos uma boa sessão.